Oi gente, estamos em mais um vídeo dessa websérie maravilhosa, onde vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis e vamos falar hoje sobre Ló. Isso mesmo, vira no título já, falaremos um pouco sobre Ló. Quem foi Ló? Ló é o sobrinho de Abrão, que depois Deus trocou o seu nome para Abraão. Se você está um pouco por fora aí, nas histórias bíblicas, sabe quem é quem, vai na minha playlist, tem uma playlist bonitinha com todos os vídeos até hoje. Se Deus quiser, vamos chegar lá em Apocalipse. Então vamos lá falar um pouco sobre Ló, o sobrinho de Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo 27, nós vemos Ló aparecendo pela primeira vez. Isso mesmo, lá vai estar escrito assim, que Aram gerou a Ló e foi de U dos Caldeus para Canaã habitar em Aram. Esse Aram também é o nome do lugar, que é o nome no caso do pai de Ló. E Aram era irmão de Abraão, filho de Terá, ou Tera. Teve Abraão e Aram. Aram teve Ló. Ló, no caso, é sobrinho de Abraão. No capítulo 13, versículo 1, o que nós vamos ver? Partiu para a banda do sul com Abraão. No versículo 7, nós vemos que os pastores do gado de ambos entraram em contenda. Então, no capítulo 13, versículo 1, nós vamos ver aí que Ló acompanhou Abraão na sua jornada. Quando Deus chamou Abraão lá para sair de U dos Caldeus, no meio da sua parentela e ir para onde ele enviasse, Abraão cometeu um erro de levar o seu sobrinho junto. Por quê? A promessa foi para Abraão e sua família. No caso, ele, sua esposa e seus filhos. Ló deveria seguir o destino dele. Mas Abraão levou Ló e tiveram problemas. Um dos primeiros problemas foram esses. O gado deles, eles foram crescendo em propriedades, em pessoas ali que eram seus servos, família. E o espaço não estava cabendo essas duas famílias tão grandes. A de Ló e a de Abraão. O que aconteceu primeiro aí? Os pastores do gado de ambos, os dois, começaram a entrar em contenda por causa de pasto, por causa de água, começaram a brigar. E nós vemos então que Abraão, como um pacificador, entra no meio daquilo e fala Olha, Ló, não é legal quando a gente vem a brigar, nós somos parentes. Faz o seguinte, eu vou te dar aqui. Você escolhe para um lado e eu vou seguir para o outro. As campinas, lá onde eles estavam, falou com Ló, vamos nos separar. Melhor nos separar. Você vai para uma banda, eu vou para outra banda. Escolhe o lado que você quer. E o lado que você for, eu vou ao contrário. E aí no versículo 11, Ló, ele escolheu a campina do Jordão. Ló foi olho grande, né? Olhou a melhor parte, olhou e falou assim, não, esse lado aqui está ruim, esse daqui está melhor. Então eu vou escolher a melhor parte para mim. E ele olhou lá que o lado da campina do Jordão, com os pastos, era verdejante. E era melhor, parecia os seus olhos bem melhor do que o outro lado. Ele escolheu e seguiu. No capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 11, nós vamos ver o que? Houve uma guerra de quatro reis contra cinco. E no versículo 12, eles venceram lá, quem venceu, e Ló é levado como cativo. Ló e toda a sua família, suas terras que ele tinha, foi levado cativo ali, depois daquela guerra. Abraão ficou sabendo, né? Alguém lá foi lá e contou para ele, olha, Ló está perdido. Entraram lá onde ele estava e roubaram tudo, saquearam, levaram ele como prisioneiro e cativo. Abraão, né? Como uma pessoa generosa e leal à família, fez o quê? Não vou deixar meu sobrinho apuros, vou lá ajudá-lo. E o que Abraão fez? Abraão luta por Ló e o restitui. Abraão vai lá, aquela luta não tinha nada a ver com ele, mas tinha um dos dele ali. E ele foi, lutou e restituiu tudo para Ló. No capítulo 19, versículo 1 até o 38, nós vamos ver, após Abraão ter cedido a Deus por Ló, por quê? O que acontece, gente? Naquele onde Ló estava, é os lados de Sodoma e Gomorra. Ele estava em Sodoma e Gomorra. O que acontece? Aquela cidade, vai ter um vídeo falando só sobre o Sodoma e Gomorra, algumas curiosidades. Essa cidade, essa cidade, as duas, especialmente, estavam cheirando mal as marinas de Deus, de tanto pecado, tanta coisa ruim, homens maus. E Ló estava ali. E Deus falou com Abraão que destruiu. Abraão intercede a Deus por Ló. E pede ali, ah, Senhor, se tivesse 100 justos, o Senhor vai destruir a cidade por causa de 100, por causa de 50, por causa de 40. E caiu nos 10, só que a cidade não tinha nem 10 justos, gente. E Ló estava lá, tido como justo. Então, aí, a cidade ia ser destruída. E Deus intercede ali e pede salvação. Abraão, pensando no seu sobrinho, continua intercedendo a Deus, pedindo que venha livrar algum justo que estivesse lá. O que Deus faz? Deus manda dois anjos até a casa de Ló. E nós vamos ver que, no versículo 5, é que os homens dali, da cidade, viram os anjos entrarem na casa de Ló. E eles queriam conhecer os varãos. O que é esse conhecer que entende aqui na Bíblia? Que eles queriam manter relações sexuais. Nós vemos que lá em Gênesis, lá no iniciozinho, Adão e Eva, diz que Adão conheceu a Eva, no caso, relacionamento sexual. E ali, os homens da cidade queriam ter relações sexuais com os anjos. Olha que abominação. E Ló, naquele momento, ele oferece as suas filhas. Ló tinha duas filhas, ainda virgens. E ele disse pra eles, olha, eu tenho aqui duas filhas que não conheceram o varão, toma elas. Mas esses varões, não. Não mexam com eles. E o povo não gostou disso, não. Aí nós vemos que o povo não aceita, rejeita as duas filhas de Ló. E ainda se voltam contra ele. Dizem assim, olha, agora mais mal faremos a você do que aos homens que estavam aí. Ficaram com raiva. Você é um estrangeiro, nem é daqui, veio de fora querendo mandar, querendo dar um dejuiz sobre nós. Você acha que você manda alguma coisa aqui? Agora mais mal faremos a você. E ali foram pra cima mesmo de Ló. E Ló abriu a porta e conversando com eles. E a palavra fala, conta direitinho essa história. Os anjos mandaram que ele, a esposa, filhos e gêneros, saíssem dali daquela cidade. Porque Deus ia destruir mesmo, que a maldade estava demais. E o que acontece? Aí Ló falou com as filhas dele, as duas filhas, a esposa e os dois pretendentes, no caso, que iriam casar com as filhas dele, os dois futuros gêneros. Só que os dois futuros gêneros zombaram, que nada, que destruiu o que? Não vou sair daqui não, vou pra onde? Vou fazer o que? Vou morar onde? Comer o que? Não, vou ficar aqui, você tá louco, você tá doido. Que isso não vai acontecer não, zombaram dele. E aí no versículo 16 e 17, nós vemos aqui os anjos apressando Ló. Por quê? Quando Ló começou a conversar ali e tal, e os anjos vão embora Ló, que Deus vai destruir isso daqui. E aí nós vemos nesses versículos 16 e 17, os anjos, vendo que estavam demorando, os pegaram pela mão. Olha que interessante. Os anjos pegaram ali pelas mãos dele, pelas mãos das meninas, pelas mãos de Ló e pelas mãos da esposa dele. E vão embora logo, porque Deus vai destruir isso aqui e saiu pegando na mão deles. Pra puxar pra eles saírem logo. E disse assim, muito legal essa frase, escapa-te por tua vida. É a sua vida que tá em risco aqui, porque Deus vai destruir, tá demais a maldade aqui. E disse para seguirem e não olharem pra trás. Olha, quando vocês saírem da cidade, vocês nem olham pra trás. O que que aconteceu? No versículo 22, ele diz, apressa-te, porque nada poderei fazer antes que vocês saiam daqui. Olha que lindo, a fidelidade de Deus para Abraão, ali cumprindo o que tinha prometido pra ele. Quer dizer, enquanto Ló não saísse dali, Deus não poderia fazer nada. E os anjos falando logo, apressa aí, vão embora, saia dessa cidade. Porque enquanto vocês não saírem, eu não vou poder nada fazer nessa cidade. O que que acontece, gente? E ali os anjos saem com eles ali, e eles começam a andar. E os anjos falaram com ele, olha, sobe para o monte e esconde lá. E Ló, ele fica com medo de tudo aquilo que tá acontecendo, chegar até os montes e pede a eles aqui. Os anjos, aqui, não, não faça assim. Nos deita em uma cidade aqui, próximo, chamada Zoar. Ele foi pra lá. Deixa a gente ir pra lá, porque eu acho que lá vai ser mais fácil e tal. E ali, os anjos, no caso, Deus aceita esse pedido de Ló. E os anjos permitem que ele vá para a cidade chamada de Zoar. E ali, eles vão pra lá. Porém, quando eles estão andando, o anjo disse, não olha pra trás. Segue adiante e não olha pra trás. E ali, eles foram seguindo Ló, as duas filhas dele e a esposa dele. Mas em um determinado momento, a esposa de Ló olha pra trás. Tem até alguns hinos de criança falando sobre essa história. E ali, naquele momento que ela olhou pra trás, ela foi convertida em uma estátua de sal. Gente, esse olhar pra trás tem vários sentidos pra nós. Não é só de olhar literalmente. Com certeza, Deus viu no coração dela aquela tristeza por deixar a cidade. Não querer sair de lá. Tudo que tá perdendo. Ah, meus móveis. Ah, minha casa. E agora? E ali, essa mulher perde a vida. E Ló parte com as filhas dele e vai pra essa cidade. Só que depois que ele chega nessa cidade, ele continua com medo ainda da destruição chegar até lá. E ele vai pra um monte e se esconde ali numa caverna com as suas duas filhas. Então, gente, o que podemos tirar de lição para nossas vidas? Deus tá sempre nos guardando, nos livrando do mal, nos avisando. Se possível for, ele envia anjos pra nos guardar, pra nos livrar e pra nos tirar de situações difíceis. Que às vezes nós mesmos entramos. Porque Ló, ele entrou nessa situação. Na hora de escolher lá, ele escolheu a melhor parte olhando para você com seus olhos carnais. E ele escolheu aquilo ali. E ele tava no meio de povos idólatras, maldosos. Porque era um lugar melhor e era mais cômodo pra ele. Era mais fácil. O que que acontece? Ele se meteu nessa enrascada. Através da intercessão de família. Olha pra vocês verem. Abraão, seu tio, intercedeu a Deus por ele. Quando ele entrou na noite enrascada, Abraão foi lá e tirou ele também. E Deus deu uma ordem pra ele. Ele sai daí que eu vou destruir. Tô te poupando, tô te salvando. E não olha pra trás. Nós, quando Deus, às vezes nós entramos em enrascada. Entramos em problemas que nós não pedimos direção do Senhor antes. O Senhor vai lá pra nos arrancar. Mas é preciso que nós queiramos sair da situação. No caso, Ló ainda foi. Mas as filhas dele. Mas a esposa dele estando num lugar ruim. Vendo que tava sendo destruído. Ela ainda queria ficar naquela situação. E Deus conhece os corações. E não que venhamos aceitar o Senhor e o do Senhor. Aceitar a ajuda dele. Ele nos ajudando. Que nós não venhamos olhar pra trás. Olhar para os pecados. Olhar para aquilo que, às vezes, nós achamos que estamos deixando. Ah, eu vou deixar isso. Ah, o Senhor tá me pedindo pra deixar isso. Deixar aquilo. É pra nossa salvação. É pro nosso bem. Então, a coisa da nossa vida. Que o Senhor pede que nós venhamos a deixar pra trás. E temos que deixar. Se nós não deixarmos, iremos ficar com os problemas. Com as tribulações. E perder aí a parada. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. E aprender um pouco sobre as lições na vida de Ló. Tá? Leia lá. Leia esse capítulo. Lá no capítulo 11. A seguir vai falar Gênesis capítulo 11, versículo 27. Adiante. Fala sobre a história de Abraão. A história de Ló. E nós podemos sim tirar lições de vida. Através da vida desses grandes homens de Deus. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.